Os líderes dos países da CELAC, que é a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, condenaram a tentativa de golpe de estado na Bolívia. Qual é o destaque deles, Berdolim? Teve um encontro ontem virtual, teve uma nota conjunta que foi divulgada. Os países aqui da região externam preocupação com relação à situação lá na Bolívia. Não é um caso novo, vira e mexe a gente vê notícia de tentativa de golpe de estado lá naquele país. O Itamaraty diz que está muito vigilante, já colocou vários telefones à disposição da comunidade brasileira e, pelo menos por enquanto, a gente não tem ainda informação de que brasileiros tiveram problemas naquele país. O que os países da CELAC fizeram questão de ressaltar em nota que foi divulgada? Que a condenação é veemente, é importante deixar isso muito claro, condena veementemente a tentativa de golpe de estado em La Paz, que ameaça a democracia da Bolívia. A gente tem até o destaque que diz o seguinte, a tentativa de minar as instituições democráticas e a ordem constitucional na Bolívia é um ato indóbil que causa repugnância, que atenta contra a vontade do povo daquele país e representa uma ameaça à estabilidade de paz aqui na América do Sul. Ainda segundo os países, é preciso exortar a comunidade internacional a associar-se à condenação desse atentado à democracia e fazer um apelo ao povo boliviano para que resolvam os seus problemas por meio do diálogo para evitar a ruptura da ordem constitucional na Bolívia. Os países reiteram ainda o compromisso com os princípios democráticos e a defesa dos direitos não fundamentais em toda a região e mantém-se vigilante contra qualquer tentativa de violações. A preocupação é grande pelas ações que põem em risco, segundo a nota à justiça e o respeito pelos direitos humanos na Bolívia. O presidente Lula já condenou pessoalmente, já fez várias críticas à situação e o Ministério das Relações Exteriores também e continua acompanhando a situação principalmente para dar apoio a brasileiros que tiverem qualquer tipo de problema. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília.